Eu vou repetir o que eu ouvi de uma promotora de justiça, tecnocrata, recém-aprovada no concurso, e que trabalhava em seu gabinete. Quando ela foi para a rua atender a população, ela se sentiu realizada como promotora de justiça. O projeto do Ministério Público Itinerante é levar a instituição até as pessoas. Minas Gerais é um estado muito grande, com 853 municípios e cerca de 300 comarcas. O projeto foi pensado de uma forma até grandiosa para conseguir levar uma estrutura de um gabinete de promotor de justiça até a população. E, na caravana que se deslocava a cada comunidade, levávamos não só os promotores da região, os servidores da ouvidoria do Ministério Público, bem como servidores das coordenadorias específicas de determinadas áreas do Ministério Público, principalmente saúde, consumidor, direitos humanos. Visitamos mais de 100 municípios e fizemos um atendimento, em média de 120 mil pessoas, inclusive com atendimento nas escolas públicas. E é essa relação de confiança que a gente tem que estabelecer com a população, com a demonstração do nosso trabalho, com a disposição de estar junto do cidadão. É um grande reconhecimento poder receber esse prêmio, um reconhecimento nacional do Conselho Nacional do Ministério Público, e eu acredito que a maior alegria é que a inscrição dele no Banco Nacional de Projetos possa ser replicado em outros estados. E eu acho que é esse que é o nosso papel. O doutor de justiça, ele não é um tecnocrata, ele não é um acadêmico. Ele é um servidor que tem que estar à disposição do povo, ouvindo seus anseios, porque o nosso Ministério não é só público, ele é social. Legenda Adriana Zanotto